Música 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 Pois, olha onde está, é uma coisa impressionante isto, veja o outro, isto tem lá da França, está ali que ela vem. Estou a pensar nos balões, é lúdico, toda a gente gosta dos balões nas festas e de alargadas de balões e eu encontro centenas de balões nas praias. Não vai parar, não sei, não vai falar nenhum, não vai andar para trás, não vai andar para trás. Eu vou ocupar aquela lavanda, mas depois arrascar até aquilo ser mudado. Então, vamos lá. Do ar condicionado não porque eu não liguei o ar condicionado nestes dias. Pá mas pode ter sido água acumulada. Mas sabes que isso hoje em dia não... Música 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 Tchau. Tchau. Tem que marcar aquilo. É a mesma marca daquelas que temos ali. Nem olha. Há muita gente que faz isso? O mira estava lá escrito. O mira? Ou o amarelo de luz? Também fecha. Fecha em segunda-teira e em terceiro. Em segunda-teira não ia estar fechado. Em terceiro não é peixe. Não ia a frente. Ou então a irmã. Vinha a pé para cá. Tchau. 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 Azeitona.